Podemos repetir essa conversa essa noite? É um santo remédio pra insônia. A bela adormecida não caiu naquela conversa pra boi dormir da gênia Geni, mas quase caiu nas garras do lobisomem. Toma isso, assombração! Enquanto a Rapunzel faz a cabeça do arraial... O que achou, dona Carmela? Parece que os pica-paus já estão prestes a entrar na pista da madrasta da Branca de Neve. São cinco. Ai, meu Deus, quem foi dessa vez? A Chapeuzinho Vermelho. Sim, primeiro eu a vi chegar no pomar. Depois ouvi uns gritos. Quando lá cheguei, não havia mais ninguém. Caracolhos, será que foi o lobisomem que pegou todo mundo? Credo em Cruz, por pouco ele não pega a coitadinha da bela adormecida? Até agora os desaparecidos são todos seres fantásticos. Meus caros, para mim não resta a menor dúvida. Alguém está capturando os personagens do mundo encadentado. E quem aqui ia ter coragem de fazer uma mardade dessa? A maluca da carachinha, né, Tia Anastácia? Não foi ela que inventou que ela manda nos contos de fadas? Seria uma dedução brilhante e lógica, meu caro Pedrinho. Seria. Por favor, centenas. Por favor. Mas, como instalei, aqui no sítio, um sistema de alarme sabungosa. Seria impossível que Dona Carachinha e seus asseclas entrassem sem que percebêssemos. Ah, já sei. Fui a quimera. Por favor. Emília, isto não é hora para as neirices. Ai, as neirices, uma pinóia, vizcondão. A quimera é meio leão, meio cabra e meio dragão. Por isso, sente três vezes fome. Ai, ela estava faminta, entrou no sítio e viu aqueles personagens todinhos lá dando sopa. O que ela fez? Papou todo mundo. Estranha, a quimera vê todo mundo e ninguém conseguia enxergar uma criatura discretíssima feito ela, né? E se a culpa for das feras selvagens? Eu não sei se já contei essa história, mas, uma certa ocasião, eu me vi entre um precipício, um leão e vários crocodilos. A história é ótima, Barão de Munchausen. E, com certeza, desfrutaremos depois. Mas, agora, nós precisamos descobrir por que tanta gente está sumindo. Eu e o Visconde podemos investigar os desaparecimentos. Não, Pedrinho. Desaparecimento é caso de polícia. Nastácia, por favor, pede ao tio Barnabé para trelar a charrete. Eu vou arraiar e pedir ajuda ao delegado. É pra já, Dona Bento. Enquanto esse perigo estiver nos rondando, eu não quero que ninguém saia por aí desacompanhado. Entenderam? Ninguém. Ninguém vai me explicar que patacoada é essa. Que coé fu, coé fé, coara, coca, 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 aqui debaixo das minhas barbas. Não sei por que que Liberia está assim, tão nervosinha. Não, pois entenderia, seu Elias, se estivesse no meu lugar, não sabe? Eu queria ver o que o senhor faria. Se alguém abrisse uma vendinha aqui, só pra lhe fazer concorrência. Olha, Liberia, abre um venda, precisa muito mais talento, ser muito mais difícil. Corta cabelo, qualquer uma corta. Até o princesa, que nunca trabalha na vida. Eu só quero ganhar o nosso dinheiro honestamente. Não sabia que ia criar toda essa confusão. É, você não sabia, não é, princesa? Diferentemente do turco amukirana, safado, que fez isso de caso pensado só pra me prejudicar. Me prejudicar em quê, Liberia? Você não é barbeiro? Isso. Então que faça barbas. A Rapunzel não arreda o pé daqui. Mira, Liberia, mira. Não ficou lindo? Que é isso, Carmela, que é isso? Carmela, você é minha cliente de tantos anos, sempre cuidando do seu cabelo, com o maior carinho, respeito, profissionalismo. Agora vai me querer me apunhalar pelas costas, Camelinha? Sorria, sorria, seu Elias. Sorri por último, quem ri melhor, viu? Enquanto o senhor vem aí com esse seu estrelelê, eu já vou me embora com o meu estralalá. Vitória! Vitória! Desaparecimento de personagens encantados tá parecendo o quanto da cara a China, dona minha. E é. Aliás, a carochinha é nossa principal suspeita, justamente. Mas como não temos certeza, viemos pedir pro senhor delegado investigar. Investigar, é. Mas investigar, eu não sei nem por onde começar. No início dos tempos, havia uma grande linha. Mas até hoje não se sabe se quem a cruzou primeiro foi o ovo ou a galinha. É, tio Barnabé, o chapéu até que ficou bem no lupicino José. Mas a oração de São Patrício não fez efeito nenhum. Eu sei, eu sei. O danado vivou a noite inteirinha. Eu escutei lá da minha paiosa. Não se preocupe não, dona Milda. Ainda vou achar um jeito de desvirar o lobisomem. O lobisomem? 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 Eu cheio de ocorrência aqui. Vocês não vão querer meter o melhante lobisomem na história, né? Mas e se o culpado pelos desaparecimentos for o lobisomem, delegado? Mas isso é uma injustiça. O lobisomem não é um vilão. Ele é uma vítima. E o meu filho... O meu filho tá certo. Não tem que colocar o lobisomem nessa história. Não tem mesmo. E o meu faro de homem da lei me diz que esse mistério tá lá no sítio. E é pra lá que nós vamos. Xing, abre uma diligência. Positivo, 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 positivo. Com certeza? Que isso vai dar certo? Caraca, eles vão ser mesmo grilados. É claro que vai. Não vai, escute. Falta apenas um único teste para o campo de força portátil sabugosa ser considerado funcional. Depois distribuiremos um cinto como esse para cada personagem do mundo encantado. E aí sim, eles estarão definitivamente protegidos dos vilões. Ah, então vamos logo com isso. Pipocas? Pipocas? Por essa não esperava? Não esperava? Por quê? O que vai acontecer? Vai acontecer que o esconde vai estourar que nem pipoca! Socorro! Socorro! Que triste fim para uma espiga cientista! O esconde foi bom. Cante amigo seu causou um desastre e lhe ficou para ajudar! Tu falou alguma coisa aí, o grilado? Fica quieto! Obrigado, Pedrinho. Temo que o campo de força portátil sabugosa tenha se mostrado um grande fiasco! Tudo bem, esconde, deixa pra lá. E a gente depois pensa em outra coisa. Pipocas! Pipocas! Guarda a charrete, por favor, Barnabé. E muito cuidado em andar sozinho por essas bandas. Não carece preocupar comigo não, Dona Benta. Olha, prudência, eu tenho de montão. Vamos! E vocês, fiquem à vontade. Qualquer coisa, estou dentro de casa. Até mais. Tchau, Dona Benta. E agora, delegado? Como é que a gente vai descobrir quem é vítima e quem é culpado? Colocando o nosso serviço de inteligência em ação. Vamos interrogar todos os meliantes com os rigores da lei. A começar por aqueles ali, ó. Vamos lá, gente. Ah, deixa eu ver, eu disse que essa doer foi bom. Os senhores podiam me dar um minuto de sua atenção? Como posso dar o que não tenho? Estou atrasado, atrasadíssimo! Venham, venham! Estamos quase perdendo o bonde da história. E se isso acontecer, adeus! Fique com batata! Tudo que eu perguntar, vocês respondam que sim. O que? Não! Sim! Gafanhoto que come milho de grão em grão, sabe a perna que tem? Sim ou não? Certo! Cavalo dado não mostra os dentes porque é banguela? Ótimo! E agora, por último, no ninho de mafagafos, três tigres tigrados roeram a roupa do rei de Roma? Hum, ó, obrigado. Estão dispensados. E aí, Xing? O que você descobriu? Eu? É. Nadinha. Você... Ai, Emília, pra que tanta afobação? Ora, pílulas, para falar para todos os personagens o que Dona Benta disse. Para ninguém sair do sítio desacompanhado de uma ou duas companhias para não ter que passar por perigo. Agora vamos. E é por isso que eu vou ficar do seu lado. Pra nada de mal te acontecer. Porque pra defender a minha amada, eu não tenho medo de nada. Pois deveria ter. Porque com um narigão de madeira igual a esse aí, deveria ter medo de uma coisinha. Copim! E agora saia já da minha frente, porque eu não tenho tempo a perder com um mentiroso de meíssima tigelinha como você. Mas o meu amor por você é verdadeiro. Você não quer mesmo a minha companhia? Não, não quero companhia nenhuma. Tá? Agora chispa daqui. Chispa, chispa, anda. Chispa, chispa, chispa. Chispa, chispa, chispa. Ai, Chistilha. Emília, que horror. Não precisava ser tão grossa. Ah, narizinho. Não precisava ele ficar grudadinho em mim o tempo todo. Precisa ser assim tão cosmento, tão grudento, tão chapaixonento. Emília, você não é obrigada a gostar do Pinóquio. Mas também não precisa ter que potear os sentimentos do coitadinho. O que você fez foi muito feio, Emília. Você devia pedir desculpas. Você acha? Eita, Liberio. O numerário já não era grande coisa. Agora que danou-se mesmo tudo, minha... Pensando na morte da bezerra, é, Liberio? É, dona Carmela. Na morte da bezerra, da vaca que foi pro brejo... E de uma certa ovelha negra que resolveu pastar no terreno do inimigo. Você tá falando de mim, é? Primeiro, eu não sou ovelha, logo não pasto. Segundo, o que vem de baixo não me atinge. Ah, pois então, experimente sentar no formigueiro. Prefiro sentar num trono, seu Liberio. Que é o que eu vou fazer em breve. Ainda mais agora, com esse cabelo novo. Logo, logo, o príncipe da Branca de Neve vai se apaixonar por mim. Até seu Liberio. Eita! Ou você faz a gilipoca-pia agora, ou vai ter que dormir com um zum 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 desse. Delegado, delegado! Delegado, delegado! Para, Xing! Não vê que eu tô procurando indícios do meliante suspeito pelos desaparecimentos, rapaz? Ah, mas tem duas princesas ali, ó, delegado. Vamos interrogá-las. Delegado, delegado! Para, Xing! Algum problema, delegado? Ah, a elementa princesa... É, é culpada? É suspeita? É vítima? Ela... Ela é linda. Eu conheço ela de algum lugar. Conheço ela de onde? Conheço ela de onde? De onde? Dos meus sonhos. Dos meus sonhos. Pinóquio! Pinóquio! Será que aquele pedaço de madeira apaixonático se meteu? Pinóquio! Quero pedir desculpas! Mas se demorar muito, desisto. Pinóquio! Cadê você? A Emília nunca vai gostar de mim. Eu conheço um lugar onde todo o amor é correspondido. Quem é isso? Será que é a pirimpeia que o Pedrinho viu? É uma linda, Xingueling. Deseja alguma coisa? Não. Ou melhor, sim. Quer dizer, talvez sim, talvez não. Bela adormecida, acorda. Delegado no piscino e seu assistente, Xingueling ao seu dispor. Branca de Neve e Bela Adormecida. Bela Adormecida. Estamos investigando uma ocorrência de sumiço. E gostaríamos de fazer algumas perguntas. Se não for cansar a nossa beleza... Ai, a minha já cansou. O estoque de princesas está acabando, chefinho. Só sobra a Branca de Neve. É assim. A Branca de Neve vem na próxima alva. Quer ver, na próxima alva. O que, o que, o que, o chefinho? Assombração? Não, assombração não estou vendo. É que o delegado está todo arrepiado, tá? Olha só ele caidinho pela dor de minhoca. Mas que carpa geste. Não pode ver um rabo de saia que logo me esquece? É, não é qualquer rabo de saia não, menina. Trata-se de uma legítima princesa. Eu vou lá, cadáver. O que que é isso? O que? Quer estragar o disfarce? Não. Esse negócio de fléxico, delegado, é plano meu. É. Eu não mandei você desenvolver a feição pelo bravo homem da lei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem que é isso? Que eu... Que eu desenvolviu uma feição pelo gato? Delegado, eu só estou defendendo o terreno que conquistei a custa de muito trabalho. É, não está parecendo, não. Feição. Tá bom. Feição. Tchau. Sua parte, seu Elias. Desse parte, Elias gostaram muito, é? Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto de trabalhar. Eu estou adorando, seu Elias. Se depender de Elias, Rapunzel vai ter trabalho pra sempre. A salão de cabeleireira será uma sensação no arraial. Eu só queria poder ver o cara da Liberia agora. Oh, minhas bichinhas. Não fiquem assim, tá bom? Papai ama vocês. Minha santinha, não se preocupe, não. Depois o paiinho compra remedinho, cuida de você e vai ficar tudo bem, tá certo? Não se preocupe, não. Minha santinha, você tem que entender. É questão de vida ou morte, não sabe? Ou a gente espalha esses piolhos aqui na concorrência, ou então a concorrência vai deixar a barbearia e as moscas. Vixe, me perdoa. O que será que a Firinfinfeia está fazendo aqui com o Pinóquio? Vem comigo, deixa essa boneca sem coração pra lá. Essa daí sou eu. É só fechar os olhos. No instante você estará no fabuloso país da cocada. O que essa Firinfinfolha pensa que é? A madrasta da Branca de Neve. É ela quem está dando um chá de sumiço em todos os personagens do Mundo Encantado. Salamaleques. Aqui é o famoso salão da Rapunzel com a F.E.U. Com a fé. O senhor Zé, é novo aqui? Ah, sim. Salamaleque. Eu sou Xerém Zade. Quem? Xerém Zade. A irmã mais nova de Xará Zade, das milhinho à noite. Lá, 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 lá. Irmão mais novo, lá, 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 lá Nossa, seu cabelo tá precisando de um tratamento profundo Quem é que cuidava do seu cabelo antes? Deve ser aquela barbeira da Libéria Não tem o menor jeito pra cuidar da cabelo das mulheres Pois fica então o senhor sabendo que Libério é um excelente cabeleireiro, sabe? E andava assim ultimamente com tantas freguesas que nem tinha lugar pra mim em sua agenda, assim? E então, querida, essa juba tem jeito? Ainda não nasceu um cabelo que Rapunzel não desse jeito Você pode ficar tranquila, viu? Esse turco miserável agora vai ver quem é que ri por último Muito bem, senhor Barão, Barão de Munchausen É que estamos investigando o desaparecimento dos personagens do Mundo Encantado Um desaparecimento Pois isso me lembra uma ocasião em que perdi meu cavalo Estávamos no meio de um tenebroso inverno a caminho da Rússia Nevava muito e eu estava muito cansado Então amarrei meu cavalo naquilo que achei ser a ponta de uma árvore E adormeci profundamente até o dia seguinte O que o delegado quer com o Barão de Munchausen? Está procurando pistas sobre o sumiço dos personagens Também vai querer falar com a gente O que pelo visto provavelmente deve demorar um pouco O Barão começou a contar suas rocambolescas histórias Então, quando acordei, estava num jardim E meu cavalo estava preso no alto da torre de uma igreja E como é que ele foi parar lá em cima? Antes de chegarmos, houve uma terrível tempestade de neve Tão terrível que cobriu toda a cidade Quando a neve derreteu, descobri que o lugar que havia amarrado meu cavalo Não era um pedaço de uma árvore E sim o topo da torre da igreja Embaixo de neve, todos os tocos são partos E sabem como eu tirei meu cavalo de lá? Senhor, a gente quer saber como... Eu peguei a minha pistola e atirei bem na base do mastro O cavalo então voou e caiu no chão O delegado não vai conseguir perguntar nada Sem dúvida Pelo visto, só mesmo nossa marquesa para superar este barão Falando nisso, onde é que está a Emília? O delegado também vai querer falar com ela Essa vai ser uma aquisição muito valiosa para a coleção da carochinha Isto é o que nós não vamos ver Eu, Zíssima, não vou deixar sua madrasta horrorosa Faz de conta que eu sou uma pulga Ai! Ui! Coceira! Ai! Esse matagão nojento, cheio de insetos Não é lugar para uma rainha Ora, ora, quem eu vejo por aqui Um certo boneco de madeira que além de mentiroso Agora virou desobediente Vai ficar aqui de castigo com seus amigos insolentes E vão aprender agora Quem é que manda aqui O que é a madrasta má? Pegou a doença de sanguíduo, é? Eu peguei foi algum bicho naquele sítio infecto Filas! Uma invasora? A bonequinha atrevida do sítio do pica-pau amarelo Oh, isso lá é hora do faz-conto perder o efeito Mas... Mas...